Senhoras e senhores, no último episódio de Shadow of Tomb Raider a gente conseguiu linkar outros historiadores, outras religiões e assim começar Aliás, começar não, mas achar a localização de um dos últimos artefatos místicos incas ou maias Não lembro direito, é muita coisa, tô meio confuso Mas ó, se você também tá perdido, o que aconteceu pra ti faz dois dias escrito no seu canal? Estamos com o Patflix de Shadow of Tomb Raider, sim, logo depois do Spider-Man, já começou Shadow of Tomb Raider, no link no top da descrição tem o detonado do jogo completo Se você clicar ali, você assiste todos em sequência do primeiro ao último episódio dessa série que está fenomenal, jovens, tá realmente muito boa O último episódio foi muito bom, né, todo mundo com curaço, todos os episódios foram muito bons, o jogo é muito legal mesmo Tem seus defeitos, mas vamos começar disso só depois que a gente terminar, que talvez seja hoje, talvez hoje seja o último episódio, eu não sei Vamos começar a jogar e descobrir juntos em mais um episódio de Patflix Yo, 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 então é o seguinte, mano, só pra localizar vocês, né, eu podia me preparar, então eu dei uma preparada Voltei, por exemplo, com a minha pistolinha improvisada, porque ela tá silenciada e com todos os attachments Ela tem um pouquinho menos de dano, mas eu acho que ela pode me ajudar mais Coloquei um arco todo fortunado também, tunei minha escopeta, tunei o meu rifle de assalto e voltei a usar o rifle de assalto antigo Então estamos prontos para encarar essa missão, que deve ser uma guerra, que deve ser Após falar com o Exley, viagem rápida será desativada até a campanha ser finalizada Está pronto para enfrentar Kukulkan? É o último episódio, jovens! O exército de Kukulkan seguirá o Sakibé até a Grande Ponte de Pedra para chegar à Pirâmide Se os enfrentarmos diretamente, temos uma chance melhor de interceptá-los, mas seríamos dominados facilmente Se formos por aqui, seria mais seguro Mas teríamos que ser precisos, senão eles iam acabar escapando Podemos fazer ambos? Se atacarmos diretamente, eu posso ir pelo outro lado e atuar como atiradora Eles ficariam cercados Não há opção sem risco, mas acredito que essa seja a melhor Ótimo, então, ao seu comando Reúna as tropas, vamos lá Aqui nos separamos O caminho é por ali Lara Quero que fique com isso Pra sorte É, despega, não tem isso Depois de hoje, o eclipse não se visitará mais Ficaremos com o sol E você eliminará a som Luz A voz bugou pra mim também, tá, Clem? A trilha sonora tá mais alta que a voz Não me perguntem por que, Zah! Não é, tá? Bom, então eu fiz uma sequência dos últimos desafios agora Ah, eu upei a Lara também, tá? Partiu Eita O tempo tá caindo sozinho É, eu upei, inclusive, o tempo de respiração dela embaixo da água Então, assim, com tudo que eu fiz pelo jogo, o tempo e tal Acho que eu tô tranquilo com relação à folha ali embaixo da água Que isso, mano? Você tá pegando fogo embaixo da água? Que loucura Eita, tá tudo desmoronando, tiozão Vamos, Larinha Nada, filho Coloquei uma habilidade muito louca também Quero mostrar pra vocês com arco Vocês vão ver Na hora que o bagulho falou, vocês vão ver Eita, nois Mano, eu só queria muito dar uma parada aqui Só pra gente ter uma noção Olha como tá bonita a iluminação do jogo, né? Enfim, desculpa, claro Com modos Eu sempre gosto de brincar com modos foto Mano, a gente tá nadando diretamente para o inferno Por que que tá tudo desmoronando, velho? O que que tá acontecendo? Ok, vai se ficar assim Jonah, eu consegui Tô vendo a ponte Merda Ah, eles destruíram a ponte Vamos achar outro caminho Certo Tá vendo aquela fumaça vermelha? Sei Vou dar uma olhada O Nurato disse que o fogo carmesim era o destino dela Tá bom Não demora muito Comandante, aqui cardinal 2 A ponte foi eliminada Líderes de equipes Coordem-se com os reforços de veículos Cardinal 2, fique de olho O que que é que ela tem? Ah, é os bichos, velho Aqueles bichos lá, né? Aqui é a cardinal 4, avistamos os inimigos Mudando de curso em direção a 105 O cara usou todo o conhecimento da civilização dele Somado com a influência dele no mundo moderno Com armas, essa força, essa milícia dele E cara, o maluco quer literalmente pelo mundo, né mano? Então, Lara, olha Eu acho que não é pra cá que a gente tem que ir, Lara Se calma, não é pra lá Eu diria que eu vou ter que dar uma descida Balanças Todas as unidades, fiquem longe das paredes Fiquem perto de seus aliados Cordenem-os, disparam A fonte da fumaça, eu consigo chegar lá Ah, finalmente, hein mano Quando o fogo carmesim for negado, procure seu espelho Era esse o destino dela, Lara? Era esse o destino dela, Lara? Você é o fogo carmesim Eu acho que temos que trabalhar em pujo Pra derrotar Kuku Kahn Isso é um Ah, ali, é Ah, ali Ah, ali Então é isso, mano Ela é o sol e eu sou a lua Que nem a gente estudou aí Que nem a gente descobriu né, todo dia Rainha dos Condenados Faço uma aliança inesperada Realmente eu confesso que foi um pouco inesperada Mano, que bicho esquisito, velho Molto menaca Tchau! 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 Eu também Mano, o que que tá acontecendo? A briga tá boa, velho Aqui é a equipe Z, alto com selo em posição, protegendo o perímetro Repito, alto com selo em segurança Aqui é o comandante Eita porra Eu tô aqui pra supervisionar a vitória pessoalmente Vamos proteger o perímetro a todos Meu Deus, velho Olha o Zezinho pulando no helicóptero, que da hora, velho Olha o Zezinho pulando no helicóptero, que da hora, velho Caraca, que irado Ai 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 Jona, conseguimos, abrimos caminho até o templo Estamos avançando, tô quase lá, cadê o domínio? Ele tá dentro do templo, estamos tão perto Que loucura, mano Sou eu quem completará esse ritual Escolheram errado, tá tudo errado Não, elas completaram Nos entregue é praxe Não, nossa, eu preciso proteger muito de ti Todos nós temos um destino Não só destino, todos nós juntos Se liga, vamos ver se a gente vai funcionar agora aqui, ó. Ah, moleque, aí ó, uma flechada, duas flechadas, e eu posso fazer até três dessas, mano. Aqui é o Roft, quando o ritual estiver completo, todos serão salvos, e aqueles que se esforçaram serão recompensados. Vamos aí, galerinha. Você não pode nos impedir, Roft, estamos todos aqui. O Domingues, aquele acadêmico, sentimental e touro, já morreu, e logo a Trindade controlará um novo mundo está surgindo diferente de tudo que você imagina. Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. Olha o que é, mano. Pegaram, imbecil. Deixa eu me reabastecer por enquanto. Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Como que eu passo aqui, será? Por cima? Acho que é por aqui, né? Não, não é por aqui porque tem pedra caída. Aqui. Pegaram o trouxa. Boa, galerinha. Meu time é top, maluco. Jonah, Rork tá morto. Tô indo atrás do Domingues pra impedir o ritual. Vamos deter o resto deles no máximo possível. Tô me preparando aqui pra guerra, né, mano? Até o momento não tivemos grandes dificuldades de passar dos desafios, não. Não, foram tranquilos. Aqui é a equipe certa. O alto-conselho está sendo invadido. Precisamos... Ah! 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 Tá, por onde eu vou daqui? Não entendi. Ah, tá. Não, tem um galinho aqui. Não tem mais ninguém no comando, filhão. O pânico do maluco. Não tem mais perímetro. Tá todo mundo morto. Caraca, velho. Que gaus que virou o final desse jogo, mano. Quase morri. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Calma Ah, ali Deixe que o sol se apague, e que a escuridão suma com o mundo que conhecemos. Deixe que a sombra passe, e que a luz brilhe em um mundo criado por nós. O poder de Kukukan! O poder de Kukukan! O poder de Kukukan! Nos proteja! Nos guie! Nos ajude a remodelar e criar! Fortaleça e eleve! Estes índices têm que liberar a energia a três anos. O poder de Kukukan! Destrua aqueles que querem arruinar o seu poder impotencial! Ah tá, já entendi! Ae ae! Ae ae! Ah mano, a flechada do maluco me derrubou velho! Olha! Destrua aqueles que querem eliminar seu governo profissional! Tinha uma dama aqui, peraí. Agora com lama, agora eu tô em vencido. Isso é o segredo desse jogo, velho, é a lama. Tá, agora vamos preparar uma lama decente. Deixa vir aqui. Hoje, tomaremos o controle do nosso destino. Filhão, quem vai tomar o controle do destino é uma R15 na cara. Confia. Não deveria estar aqui. Caraca, velho, tá ficando mais difícil. A última ordem vai ser foda. E agora? Última ordem e último chefe, pelo jeito né? Abastecer as armas aqui porque o bagulho tá louco. Eu deixei esse aqui por último por uma razão Ele tá numa posição terrível aqui Eu vou quebrar esse aqui pra ter que sair correndo Opa, deu certo, hein Hoje, tomaremos o controle do nosso destino Vista Ai, ai Arrogante 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 Tá acontecendo velho Que isso, mano Vai que tem que lá dar mili nele, vamos ver Toda minha vida Você não derrotará um deus Permiti que você me perca Agora chegam Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hahahaha HAHAHAHAHA Oh, saciado, no deals! No deals, né? Eu protegerei, pai Titi! Não você! Ei! 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 Não! 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 Ataque o quanto quiser, mas o que você quiser só me tornará mais forte! Volta a tirarem, meu Deus! Ai, ai! Ah, não é possível isso, velho! Ah, mano! Que isso! É minha vida, velho! Caraca, velho! O que tá acontecendo, mano? Não! E aí, sei que você vai. Me desculpe. Proteja o pai de ti. Por favor. Por favor, Lara. Eu vou. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve ser mais sagaz que o rei. Acho que ele teria algo a dizer a respeito. Meus amores, podem não se mexer por um segundo? Sim, minha rainha. Mãe, eu posso ver? Mas é claro. Essa é você, eu e o seu pai. Onde estamos? No Havaí. Com esta chave e a caixa perteada podemos unir o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. Se tivesse esse poder, o que faria? Minha menina corajosa que não suspeita do ataque do Jaguar. Para onde devemos ir em nossa próxima época? Ouvi dizer que a verdade é linda nesta época. Falei. Ah, não. Talvez então as dúvidas de saúde e o taco. Ah, Richard. Eu sei para onde vamos. Sabe, é? Havaí. É, é uma boa ideia. Bom, nesse caso vou precisar que me ajude em pesquisar antes de nossa viagem. Não. Você é quem vai me ajudar a pesquisar. Ah, tem razão. Desculpe-me. Quase me enganei. Eu ordeno que você me leve ao museu. Bom, acho que podemos fazer isso. E nós compraremos de logo novas prevenutações. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Eu gosto desse mundo. Ele... Não é perfeito. Mas tudo que eu amo agora... Tá nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol. E você eliminará a sombra. Não é perfeito. Proteja, pai de ti. Por favor. Por favor, Lara. Depois de hoje, ele está em mais alguns dias. Eu acho que. Mas depois... Eu acho que vale a pena. Honorato. Minha mãe. Uma guerreira. Rebelde. E rainha. Ela será venerada por gerações. Sinto saudade. Agora, como quis seu espírito, uniremos Pai Chichi. Obrigada. Vou voltar para Kua Kiyaku amanhã. Mesmo? Está com saudade da selva? Vai atrás das tais árvores de peixe? Abby e eu vamos passar os dias juntos. Fico feliz. E você? Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai restaurar mais alguns artefatos? O que vai fazer? Não sei. Vou ver com o Wesley. Ele vai me dizer o que temos que fazer para reconstruir em Pai Chichi. Nós. Chega de procurar. Eu quero ficar entre os vivos. Não tem que fazer as malas ou algo do tipo? Não, vou ficar aqui com você até amanhã. Você é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Boa viagem, Jonah. Quando o Pai Chichi estiver restaurado, talvez possa me juntar a você e aprender mais sobre o mundo lá fora. Quando quiser, é só me avisar. Você também, o John. Só se ele quiser. Então, Jonah. Laura disse que você tem uma namorada. Ah. Nós iremos para o seu casamento. Opa! Edson, por que não me mostra o projeto do Novidência? Claro. Vai ser muito bonito. Não sei daí que parece que tem cena pós-créditos. Talvez. Eu não me lembro. Vale a pena a gente assistir. Mas enfim, queria mais uma vida agradecer a todos vocês. que assistiram a série até aqui. É um prazer ter zerado mais um jogo com vocês. É realmente... Eu já estou postando esse vídeo aqui. Eu estou gravando esse vídeo. Já postei alguns episódios. O desempenho não foi muito bom. Aliás, muito bom. Foi muito, muito, muito ruim. O YouTube trollou desde o começo. Eu evitei ao máximo passar isso para vocês. Mas de verdade, obrigado pelo apoio. Eu posso pular. Vamos ver se tem mais alguma coisa. De verdade, obrigado pessoal. Foi muito legal. Eu gosto muito de terminar jogos com vocês. Eu entendi tudo errado. Achei que ter o controle da minha vida significava fazer algo extraordinário. Achei que precisava consertar tudo. Mas os mistérios do mundo devem ser protegidos mais do que resolvidos. Sou apenas mais uma de seus protetores. Não sei o que o futuro reserva, Jonah. Mas seja lá o que estiver por vir, eu mal posso esperar. Eu vou tentar não me levar tão a sério. Não. Já senhorita? Obrigada. Por hora, é bom estar em casa. Agora sim acabou. Enfim, mano. Muito obrigado por terem acompanhado comigo. Foi realmente muito legal. Ahn... O jogo é muito bom. Shadow of Tomb Raider. É... Eu vi o pessoal falando que... Ah, pior dos três e sei o que. Eu acho... Putz, é difícil comparar. Ah, tem no New Game Plus. Que delícia. No novo jogo Plus. Você combateu o Shadow of the Raccoon. Você vai chegar antes da batalha final contra Amaru. Porém, o caminho para a cidade de serpente agora está fechado. Esse é o novo jogo mais para jogar novamente com todos os equipamentos e habilidades que adquiriu. Então, dá para zerar de novo. Só que... De onde estamos. O que é bem interessante. Certo? Além do que temos tombas e você entrar na comunidade e tudo mais. Gente! Obrigado. Foi irado. Não sei se vou fazer review aqui no canal. Se vou fazer um review lá. Sei lá. Não sei. Mas é um jogo legal. É um jogo bacana. Tem muita gente dando nota 5. Não é uma nota 5. Tem gente dando nota 10. Também não é um jogo nota 10. O que é que é um 7,5? Oitinho. 7,5 ou 8 por aí é uma boa nota para esse jogo. Foi um jogo bem divertido. Mas, mais do que isso, foi bem divertido zerar ele aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Patflix. Vou ter que analisar os números do canal. Como vocês sabem, não é muito fácil. Vou ter que dar uma cidade analítica. Ver o que isso impactou. Ter ido até o final. Mesmo com resultado ruim. Mas, quero que vocês tenham total certeza de que eu me diverti muito fazendo. Tá bom? Então, obrigado a todos vocês. Todos os comentários carinhosos. Não tem preço. Não tem nada que explique quão legal foi ter o feedback de vocês. As mensagens, os tweets. Então, obrigado do fundo do meu coração. É isso. Até a próxima. Um beijo do Patifão. E tchau! 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 Tchau!